Chegou o grande dia, o dia do unboxing do ATEM 1ME Constellation, uma das três grandes novidades da Blackmagic na última NAB em termos de switchers. Vou dar a minha opinião antes de tirar da caixa. É assim, a Blackmagic conseguiu unir três produtos, as melhores características de três produtos em um produto. No caso, um em cada linha, 1ME, 2ME e o 4ME, cada um com mais características. Mas vamos falar hoje do unboxing do 1ME. Ela pegou o que tinha de melhor no ATEM Television, a botoneira, os inputs SDI, as saídas, o talkback, tudo que tinha de melhor no ATEM Television. Adicionou a grande novidade do ATEM Mini, que é a USB-C para virar uma webcam, para se comunicar com o computador, para se comunicar com o software, com o VMIX, com qualquer outra ferramenta que entenda, qualquer software que entenda a conexão USB-C como webcam. Uniu com o topo, literalmente, da galáxia em termos de switcher, que é o Constellation. Quarenta e tantos inputs. Então colocaram mais inputs com características do Constellation, ou seja, são seis saídas que você direciona como se fosse um roteador. O Television tinha saídas SDI para o talkback, que também é uma grande característica do Television, o talkback. Porém, essas saídas aqui são totalmente configuráveis. Então, sem mais, eu vou abrir essa caixa aqui e nós vamos mostrar o que tem de bom aqui nesse carinha aqui. Alguma coisa eu já te falei, né? São dez inputs, são seis saídas, tem DVE, são quatro chroma gears, tem Multiview, tem muita coisa. Vamos abrir a caixa. Olha só o conteúdo da caixa, olha o conteúdo da caixa, hein? Começando aqui, ó, cartãozinho de boas-vindas, tá? Cartãozinho de boas-vindas. Com instruções de QR code para você baixar os manuais. Nada que você entrando no site da blackmagicdesign.com Blackmagicdesign.com Área de suporte, você vai fazer também os downloads. Mas aqui, então, um brinde para mim, não, brincadeira, um sticker, né? Muito legal. Confira se o seu vai vir com um sticker, tá? Ó, um sticker. Da Vinci, um download free do Da Vinci 17, tá? Olha só. E, finalmente, a nossa vedete. Olha só, ele tem exatamente o tamanho do Atem Television. Exatamente o mesmo tamanho, para a mesma característica. Você vai conseguir montar em rack. Ele tem aqui 3 quartos de unidade de rack. É o mesmo tamanho do Atem Television, tá? Primeiro, a botoneira lembra muito, lembra muito o Television. Mas agora tem aqui, são 10, 10 conexões. Temos aqui, aqui à direita, olha só, a conexão do TalkBack, ó. Uma conexão de 5 pinos aqui para o TalkBack. Aqui, os botõezinhos para controle de volume e conexão de TalkBack. Ó, Key 1, DSK 1, Media Player 1, Fade to Black, Cut Out. São os controles aqui, os controles de switcher, propriamente ditos, tá? Você tem, também, o monitor, um knob para controle. Exatamente igual tinha o Atem Television, ó. Esse knob que serve para controle. E os botõezinhos aqui de controle de menu. Exatamente o tamanho do Television, com as características somadas do Atem Mini e do Constellation, que tem mais entradas e mais saídas direcionáveis. Vamos ver o outro lado aqui, olha só. Então, de lá para cá. Óbvio. Aqui, nós temos a C, né? Que não acompanha o cabo de força, tá? Nós temos duas conexões aqui de rede, uma para controle e uma RJ45. Nós temos uma entrada de referência, hein? Logo aqui, ó. Logo aqui abaixo, logo aqui abaixo do RJ, ó. Uma entrada de referência, um Black Burst. Aí nós temos dez entradas, tá? A parte de baixo aqui são as entradas. São dez entradas. Em cima, eu tenho seis Outputs independentes, tá? Seis Outputs independentes. Eu tenho Multiview, tá? Eu tenho aqui Multiview, tá aqui, ó. Tá? Um Multiview. Eu tenho aqui também entrada de microfone, tá? Ó, canal 1 e 2, ó. Duas entradas para P10, ó. De microfone. Essas são as conexões desse amiguinho aqui, ó. Muito bem, isso aqui foi o unboxing do Atem 1ME Constellation, tá? E agora eu vou preparar para vocês um tutorial padrão Sigma de funcionamento e instalação, certo? Que você só tem essa informação aqui na Sigma. Te vejo por aí.